Olá, eu sou a Rafinha, e hoje vou falar sobre como o sérum pode ajudar no tratamento de melasma. Mas antes de começar, gostaria de pedir que você curta, comente, ative o sininho e se inscreva para receber nossas novidades. O melasma é uma condição comum da pele que se manifesta como manchas escuras e irregulares, principalmente no rosto, mas também pode ocorrer em outras partes do corpo. É mais comum em mulheres, particularmente durante a gravidez ou após a exposição ao sol, mas também pode afetar homens. O melasma é causado pelo aumento da produção de melanina, que é o pigmento que dá cor à pele. Fatores como exposição ao sol, hormônios, genética e uso de contraceptivos orais podem contribuir para o desenvolvimento do melasma. Embora o melasma não seja prejudicial à saúde, pode afetar significativamente a autoestima e a confiança de uma pessoa. Felizmente, existem tratamentos eficazes disponíveis para ajudar a clarear as manchas e melhorar a aparência da pele. Como o sérum pode ajudar no tratamento de melasma? Um desses tratamentos é o sérum para melasma. Este sérum é formulado com ingredientes ativos que ajudam a clarear a pele e reduzir a aparência das manchas. O ácido córdico é um desses ingredientes ativos, que ajuda a inibir a produção de melanina. A vitamina C também é um ingrediente comum no sérum para melasma. Que ajuda a reduzir a produção de melanina e protege a pele dos danos causados pelos radicais livres. Outro ingrediente comum é o ácido hialurônico, que ajuda a hidratar a pele e melhorar sua textura. O uso regular do sérum para melasma pode ajudar a reduzir a aparência de manchas escuras e melhorar a aparência geral da pele. É importante lembrar que o tratamento do melasma é um processo contínuo e pode levar tempo para obter resultados visíveis. Além disso, é importante proteger a pele dos raios UV com protetor solar e evitar a exposição excessiva ao sol, pois a exposição ao sol pode piorar o melasma. Em resumo, o melasma pode ser uma condição desagradável e afetar a autoestima e a confiança de uma pessoa, mas existem tratamentos eficazes disponíveis, como o sérum para melasma. Com o uso regular do sérum e medidas de proteção solar adequadas, é possível reduzir a aparência das manchas e melhorar a aparência da pele. Se você gostou deste vídeo, não deixe de comentar, curtir e de se inscrever para fortalecer nosso canal. Fique com Deus e até a próxima!